Eu vou tentar hoje repartir com vocês, né, compartilhar um sentimento estranho, né, que eu sinto ultimamente com o Corinthians. Eu sei que vai ter aquele corintiano lá da fé, que não tem fé porra nenhuma, já sabe que vai perder, mas pra ficar bonito pros outros, tem que falar que tem que ter fé. Fé de corintiano é inabalável, corintiano de verdade acredita até o fim. Tem que ter esses papinhos populistas, tem que ter esses papinhos bonitinhos aí pra agradar, né? Tem que ter essas porra desses papos aí pra agradar. Não, é que tem que ser tudo filosófico, tem que ser tudo místico, né? Não vamos acreditar num ser superior esquecendo do que tá acontecendo dentro de campo. O corintiano que é... o seu Gabriel na entrevista, né, dá aquela entrevista bonitinha. Não, que corintiano de verdade. O corintiano que não acredita não é corintiano de verdade. Eu não acredito em vocês, ô Gabriel. Torço pro Corinthians desde que me entendo por gente. Não acreditava que ia ganhar hoje. Não sou corintiano, então? Não devo ser mesmo. Não devo ser. Vou apagar todos os anos que eu sofri, que eu... Não sou corintiano porque eu não acreditava. Mas eu quero compartilhar com vocês uma parada que eu acho que é muito justa. Muito justa, tá? Porque eu acho que, antes de mais nada, nós temos que entender as limitações do nosso time e o que acontece dentro de campo, né? E fora de campo também. Quando um time tá em alerta vermelho... E como é que eu sei identificar, né? Quando o Corinthians tá em alerta vermelho ou qualquer outro time? Geralmente, quando o Corinthians perde, eu fico triste, fico na nhaca. Não precisa nem ser eliminação, que nem é o caso de hoje, não. Só de perder eu já fico na nhaca. Mas nos últimos, vai, um ano e meio, dois anos... É aquele velho ditado, aquela velha frase, aquele velho meme... É... Nem dói mais, nem... Eu não posso. Eu juro pra vocês. Eu não posso dizer pra vocês que hoje eu não vou conseguir dormir, vou ficar a semana inteira triste, estragou minha quarta-feira. Sabe por quê? Porque eu já esperava, ô Gabriel. Eu já esperava. Eu já esperava que vocês fossem ser omissos. Mais uma vez. Eu já esperava que esse bando de jogador com estigma, né? E tudo que eu falo, mais uma vez, é dentro de campo, tá? É legal deixar claro, né? Até pra não abrir brecha. Tudo que eu falo aqui é dos caras dentro de campo. E vocês dentro de campo, desempenhando como profissionais, são verdadeiras piadas. Vocês são uma ofensa vestindo a camisa do Corinthians. Grande parte de vocês, né? Eu quero dizer. Tem um ou outro ali que a gente entende, passa um pano, né? Mas a grande maioria é lastimável. E sabe por quê, cara? Porque é o que a gente sempre fala. O que o corintiano quer? Vocês estão cansados de saber. Vocês estão cansados de saber que pra porra do corintiano, não importa. Aqui não é o Santos. O que é o Santos, né? No Santos, o torcedor do Santos, o que eles querem? Eles querem ver um chapéu, um rolo, uma jogada bonita. Por isso que surgiu esses moleques tipo o Neymar, tipo o Robinho. Esses caras que fazem firulinha, que jogam bonitinho. O corintiano sempre foi assim e sempre vai ser. Sabe o que a gente quer, o Gabriel? Não é fé de corintiano. Não é que o corintiano quer corintiano e tem que acreditar. Não tem corintiano nenhum acreditando em vocês hoje. Então ninguém mais é corintiano hoje. Aliás, não vou falar por todos, não estou falando por mim. Certo? Sabe o que o corintiano quer? Pra gente, um carrinho. Chegó. Chegar com vontade. Um jogo de corpo. Uma cotovelada, uma ombrada. Um xingamento. Qualquer porra que mostre que vocês, mortos. Mortos em campo. Que mostre que vocês estão com vontade. Pro corintiano, um carrinho vale mais que um rolinho. Pro corintiano, um jogo de corpo vale mais que um chapéu. Eu acho que já era pra vocês saberem disso. Mas sabe por que vocês não sabem? Porque não é pra vocês estarem aí. A minha vontade de chegar aqui e xingar, mas de cada nome, mas eu não posso. Eu tenho que me contentar. E falar só o básico pra vocês. Porque uma coisa é vocês perderem. Quando vocês, ó. Quando o corintiano foi eliminado lá pelo Guarani do Paraguai. Acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano. O time tentou fazer alguma coisa. Eu não fiquei com esse sentimento que eu tô agora. Porque o time tentou. Eu vi o time tentar fazer alguma coisa. Agora vocês jogando contra um time. Que tá arrumado. E hoje eu vi. O Dragão Branco é um time arrumado. É um time decente. É um time que joga bem. É um time que vai puxar os pontos de outros times. Só que o problema é a atitude de vocês de... Uma coisa é vocês perderem. Não tem problema. Tomou 2x0 em casa? Beleza. Tá perdendo aqui? Se mata em campo. Dá a porra da vida em campo. Vocês ganham salários milionários. Muitos de vocês são jogadoreszinhos meia boca. Eram pra tá na série B. Ou em time pequeno. E tão jogando aí. Ganhando mídia. Ganhando espaço. Cavando vaga em outro clube. E o mínimo que vocês teriam que ter como profissionais é vergonha na cara. E vocês não tem. Vergonha na cara, ô Gabriel. E vocês não tem. Desculpa. Vocês não tem vergonha na cara. Vocês são omissos. Diante da derrota. Perdendo de 2x0. A postura é a mesma. Não tem uma jogada de corpo. Não tem vontade. Chega que nem a cadelinha na bola. Fraco. Toda disputa com os caras do Dragão Branco. Eram os caras se dando bem. Se dando melhor. Ganhando jogo de corpo. Ganhando antecipação de jogada. Ganhando cabeceio. Ganhando tudo de vocês. Vocês são jogador mesmo? Tem certeza. Vocês treinam essa porra o dia inteiro. O dia inteiro. Aí, cara. É aquela. Parece que eu tô num purgatório. Parece que eu tô num purgatório. Porque sai o craque de bola. Né? O rei da América. Luan. E entra quem? O meu aposentado. Aí sai o mosca... Seu Silvio. Seu Silvio. Seu Silvio. Perca. 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 Perca de tempo. Perca de tempo. Pra caralho, seu Silvio. Se tem uma coisa, seu Silvio. Que não é negociável no futebol. É perca de tempo, seu Silvio. Se o senhor tá perdendo tempo. Seu Silvio. Acaba o primeiro tempo, seu Silvio. O senhor viu que o Corinthians não criou nada. O time não tem nada. Não tem jogada. Não tem tática. Jogadores horríveis. Jogadores que... Cara, esses jogadores são uma aberração como profissionais. Podem ser caras daoras na vida. Mas como profissionais eu tenho o direito de falar como torcedor. Vocês são uma aberração. Dá vontade de vomitar, velho. Como vocês podem ser tão cadela. Sabe o que me lembra? Aqueles caras que gostam de ficar com roupa de couro. Aí eles deitam em cima do palanque. Aí vem um malucão com chicote. E fica dando no rabo. É isso que vocês me lembram. Sabe? Gosta de apanhar. Gosta de sofrer. Tá perdendo de 2 a 0. E a atitude é a mesma como se estivesse só empatando. Aí você pega o seu Silvio perdendo tempo. Beleza. Tá perdendo tempo. Só que hoje... Vou perguntar. Vocês vão acreditar a culpa de novo no técnico? A culpa é do seu Silvio. Ah, ele escalou 3 volante. Ah, mas quem quer ganhar no escala 3 volante? Ah, no escala não sei o que. De novo. Porque parece que eu tô vivendo um purgatório, irmão. Sai o craque Luan, entra o craque Jô. Aí o cara que tira. Hoje é nítido. O melhor jogador desse time disparado é o Gustavo. Mas disparado. É o melhor jogador do Corinthians. O seu Silvio vai lá, tira o Gustavo e coloca quem? Léo Pastel. Cara, parece que eu tô no inferno. Parece que eu tô no inferno. Tomando caipirinha de mijo. Parece que eu tô no inferno. Tomando um tubo de cola escolar. Todo dia. Tomando cocô. Porque é o que eu... Parece que é o que a gente merece, né? Eu não sei o que o Corinthians fez pra ter que merecer isso aí. E aí, né? Deve ser muito triste porque... A gente chega aqui e fala... Tá, vocês tão cobrando saída de Mancini. Fora Mancini. Fora Mancini. E aí, já começaram? Fora Silvinho? Tô esperando. Já já começa, né? Eu já tô me antecipando aqui. Porque já já começa a torcida do Twitter começar. Não, fora Silvinho. Fora Silvinho. Aí vai trazer outro cara. E toda vez, mãozinha na cabeça de jogadorzinho acomodado. Jogador profissionalmente frouxo. Porque é fácil. Ah, o Silvinho escalou mal. O Silvinho colocou quatro volantes. Pra quem quer... Meu irmão, você pode pôr um volante, dois volantes, 22 volantes. Você pode enfiar um pau no meu cu. Não vai mudar nada. Porque vai continuar. Podia ter vindo o Renato, o Aguirre. Sabe o que vai mudar? Porra nenhuma. Vai continuar entrando o Jô. Vai continuar entrando o Luan. Vai continuar entrando o Léo Pastel. Então, eu... Eu não posso dizer que eu não tô triste. Triste eu tô. Mas não tô surpreso. Tem alguém que tem algum corintiano aí? Cadê o corintiano da fé? Porque tem que ter fé, né? Tem que ter aquele discursinho populista. Que corintiano, isso é, pra mim, o maior discursinho populista pra agradar o Juninho. Né? Os Juninho ficam tudo agradados. Ai, mas olha, é que eu sou corintiano e eu acredito até o fim. Corintiano de verdade tem que acreditar até o fim. E eu não acreditava. Não tô surpreso. Achava que ia perder. Desculpa, então eu sou menos corintiano que todos vocês. Tudo bem, pode falar. Eu fico com esse peso pra mim. Não sou corintiano. Eu sou corintiano meia boca. Porque eu não acreditava. É claro que até o final do jogo, você fica com aquela sensação. Porra, se sai um golzinho, inflama o jogo. E aí, quem sabe, agora acreditar aqui na bola. Esses caras iam? Não ia. E eu nunca acreditei. Aí fica essa, né? É os fiscais. Não, é que corintiano que é corintiano. Eu tenho vontade de vomitar quando eu escuto isso. Verdade. Aí é, não. Vamos culpar o treinador, né? Silvinho é um ótimo treinador? Claro que não. O cara treinou um time na vida. Mas é mais uma contratação do Duílio. Falei um tempo atrás. Pra mim seria... Eu cogitaria contratar Silvinho? Não. Mas tentou um, tentou outro e parou no Silvinho. Outros deram certo. Silvinho vai dar errado. Ah, mas é o quarto jogo do cara. Você já tá falando que vai dar errado? Vai dar errado? Eu vou te dizer por que vai dar errado. Vai dar errado porque os jogadores querem que dê errado. Não é nem culpa do cara. Se trazer o Renato Gaúcho vai dar errado. Se não contratar dois, três jogadores pra jogar e torcer pra que eles não se machuquem, porque a gente não tem reserva, nada vai dar certo. Quando é que a gente vai parar pra entender? Ah, mas o Corinthians tá devendo. A gente tem uma gestão pra isso. Né? Eu realmente não consigo entender o pressuposto ou a ideia de que arrumar financeiramente o clube seja enfraquecer o time. Eu tava vendo um rapaz lá do canal... Como é o nome do canal? E o Timão. É, peço desculpa. Tem um monte de canal que eu prometi pra ir, pra trocar uma ideia. Eu prometi pra ir que a gente vai trocar uma ideia também. Mas... Ele falou lá, ele posta uns negócios que são muito legais. E eu sempre... Eu gosto de entender como funciona a cabeça dos outros também. O que as pessoas estão pensando. Mas... Um técnico nenhum vai dar certo nesse clube. Porque a gente tem um bando de jogador velho. Desculpa, alguém tem que falar real. Se vocês vão ficar falando experiente. Ah, porque é bonitinho, né? O discursinho é educação, né? Discursinho populista. Alguém, às vezes, tem que falar real. Enquanto o Corinthians manter jogador velho, que não aguenta mais o tranco. Enquanto o Corinthians manter jogador acomodado com esse discursinho, com essa desculpinha de que vamos tentar recuperar. Vocês vão recuperar, sabe o quê, novamente? Outra Série B. Não tem o que recuperar em Jô. Não tem o que recuperar em... 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 Ah, o Corinthians deve mais de 12 milhões pro Azeitona. Quem a gente tem que cobrar? Quem fez o negócio? A gente tem uma gestão, não tem? Não, quer dizer, a gente não tem uma gestão. Que pergunta idiota. E aí, não tem o que falar do jogo. O jogo bosta. Hoje foi um jogo bosta. É impressionante como o time... É um time de jogador ruim. É o que eu falo, né? Jogador de Série B, Série C. Desculpa, velho. Se... O Vital é o jogador pra estar em qualquer time da Série B. Pode ficar as Vitalete puta. Dá. Dá. O Rony, às vezes, eu não sei o que acontece, porque eu tenho um pouco de vergonha alheia de ver ele correndo. Ele me lembra o próprio Ramiro. Mais novo. Sei lá. Eu não sei. Eu sinto isso. A gente não tem um atacante de área. Tem que improvisar o Luan. Mais morto que meu avô. E aí é aquela, né? A gente tem dois jogadores... Assista o jogo, tá? A gente tem dois jogadores que tentam alguma coisa. É o Mosquito. E você pega no meio... Hoje fez merda, inclusive, o Cantillo, viu? Perdeu a bola ali e quase entregou a paçoca. Mas veja o jogo. Quem que enfiou aquela bola pro Mosquito? É toda hora o Cantillo tentando enfiar a bola pra ninguém. O Corinthians não tem atacante. O Corinthians não tem lateral. O Corinthians não tem nada. Né? É um time de... Sei lá o que que é aquilo. Distribuído com... Qualquer coisa. Então é o seguinte, rapaziada. Às vezes, né? E é engraçado isso, né? Às vezes aparecem uns caras aí. Quando eu coloco... Por exemplo, eu coloquei aquele título lá. Ó, 45 pontos é o nosso título. Aparece ainda uns coritianos orgulhosos. Não. Aí você já tá colocando o time de baixo. Não entende nada de bola. Não entende nada de bola. É porque quem entende é o Zé Cueba, né? É o Zé Cueba que assiste uma vez o futebol com quarta-feira. Não acompanha mais porra nenhuma. Né? Aí eu coloco no título, ó. 45 pontos é nosso título. O cara fica puto. Acho que eu tô desmerecendo. Não, meu amigo. É a realidade do seu clube. Se você ainda não caiu na real, é uma. É porque você não acompanha o seu time. Ou porque você também não entende nada. Quando começa o campeonato e eu coloco 45 pontos é o nosso título? É porque eu acho que é. E cada vez mais o time vai provar pra vocês que é isso. Porque se não começa jornalista, começa um monte de gente a falar Não, dá pra ir buscar uma vaga na Libertadores. Mas é isso aí, rapaziada. Mais uma eliminação. Mais um vexame. Aí é a diretoria falando que quer economizar. Que quer isso, que é aquilo. Mais uma grana que vai embora. Eliminados por um bom time, sim. É um bom time. Atlético Goianiense, o Dragão Branco. É um bom time. Sim. Mas o Corinthians não pode perder pro Atlético Goianiense, véi. Não pode. O Goianiense pode ser um excelente time. O Corinthians não pode ser eliminado pro Atlético Goianiense. Desculpa. É orgulho. É não sei o que lá. O Corinthians não poderia perder pro Atlético Goianiense. Mas, por que que eu comecei o vídeo falando Não estou, não vou ficar mal. Cara, eu vou chegar ali e vou assistir uma série com a minha mina. Vou assistir Supernatural. Vou assistir as séries da Netflix. Caralho, eu vou ficar de boa. Sabe por quê? Porque eu não estou surpreso. Talvez eu não seja tão corintiano assim Quanto a grande maioria do foco populista. Porque eu enxergo o futebol como ele é. Eu não fico com esse papinho de fé Corintiano, que é corintiano tem fé até o final. Eu não acreditava nessa vitória Mas nem fodendo. Por isso que eu não estou surpreso. Por isso que eu nem vou estragar o meu dia. Agora, vocês jogadores O que vocês fizeram em campo Nessas três partidas Nas três partidas Contra o Atlético Goianiense Vocês deveriam pegar assim, ó Pegar a chuteira Pendurar e falar Ó, eu não sirvo pra isso. Porque, sinceramente Vocês não servem pra isso mesmo, não Não servem. Vocês são uma vergonha Vocês nos faz Vocês jogadores Grande parte de vocês Faz com que a gente relembre De alguns times Até o de 2017 Vou nem falar de 2015 E olhe pra vocês E sinta vontade Sinta náusea Porque o quão omisso vocês são É de dar nojo Beleza? Isso aí, rapaziada Não tem mais o que falar não Sigam as redes do décimo, tá? A gente volta aí no próximo pós-jogo Espero que com um clima diferente E é isso aí, corinthiano Aceite Seu clube hoje Vive o momento de ser E de brigar Pra não cair Pra mim Eu quero os 45 pontos Atingiu? Aí é o que vocês quiserem Pra mim só o que importa é isso aí Valeu Obrigado